Alô, meus amiguinhos! Estava com saudade de vocês. Meus amiguinhos, é tio Wilson me concedeu esta pequena camisa do Vasco! E eu sou mais vascaíno do que tudo na vida, e eu quero falar pra vocês que eu fiquei muito contente em o meu time de futebol ser o Vasco da Gama. Não é, tio Wilson? É, realmente é muito bom, muito prazeroso. É, o tio Wilson me falou da grandeza da história do Vasco. Criançada, você que não sabia, fique sabendo que o nosso Vascão da Gama, esse daqui, foi o primeiro time do Brasil e dos primeiros do mundo, do mundo, a lutar contra preconceito de tudo quanto é tipo de preconceito, o nosso Vascão, e eu estou muito contente de ser vascaíno! Eu, o Natan, o Natan, meu primo, o meu tio Wilson aqui somos vascaínos, e eu estou muito orgulhoso! Hoje, criançadinha, é um dia muito importante demais para todos nós. Hoje é o dia do amigo, não é, tio Wilson? É, realmente sim, hoje é o dia do amigo, um dia muito importante demais. Ô, tio Wilson, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, meu amigo Arthur, pode fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Criançada, eu estou até empolgada. Tio Wilson, você tem amigos que você considera como amigo desde a época que você era criança, tio Wilson? É, realmente, realmente, Arthur, com certeza. Eu tenho amigos meus, o Mariando, eu tenho um amigo meu, o Iramar, não é? Eu tenho vários amigos, o Tundé, que são crianças de quando a gente era tipo adolescente, e somos amigos até hoje. Tá vendo, criançada? É por isso que eu amo o meu tio Wilson. Eu te dou um beijo, tio Wilson. Tá bom. E eu amo o tio Wilson até hoje, porque ele fala a língua das crianças, criançada. Hoje, dia 20 de junho, é o dia, é o dia do amigo, entendeu? Dia 20 de julho é considerado o dia do amigo. E nós devemos considerar, respeitar os nossos amigos, porque, provavelmente, alguns deles a gente leva pra toda a vida. Eita, criançada, boa! Eu amo meus amigos, meu professor é meu amigo, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, meus irmãos são meus amigos, e meus amigos... E meus amigos são o quê, tio Wilson? Ô, rapaz, que pergunta é essa, Arthur? Seus amigos são seus amigos. É verdade! E meus amigos também são meus amigos. São meus amigos, são meus amigos. Criançada, só queria desejar a vocês um feliz dia do amigo pra vocês. E eu tô muito feliz de me considerar amigo de vocês. Tem aqui alguns que pediram pra me mandar uma... Não, eu vou mandar pra o Dean, da Bahia. Um beijo pra você, Dean. Quero mandar um beijo também pra o Williams, em Santa Catarina, lá em São Paulo. Quero desejar um feliz dia do amigo pra o Antônio, para o Pedrinho e para o Cícero, lá em São Paulo, em Deadema, São Paulo. E quero também mandar um feliz dia do amigo pra Zé Antônio, em Jacobina, Bahia. E quero mandar também na Paraíba. Um abraço, um beijo, um cheiro e um queijo para o Israelzinho de apenas cinco aninhos de idade, que também é meu amigo, e também para o meu primo Natan, para o Gerê, e também para todos os amigos da escola do Natan. Deus abençoe a todos, pessoal. Eu amo a cada um de vocês. Peço sempre que Deus abençoe a todos os meus amiguinhos. Não é, tio Wilson? Muito bem, Arthur. Eu me emocionei ouvindo você falar, Arthur. Tá de parabéns. Parabéns. Sabe as palavras. Ô, tio Wilson, o senhor me emociona com esse seu argumento. O tio Wilson é muito inteligente. Obrigado, tio Wilson. A nossa parceria vai dar muito certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.